E tu és educada realmente de uma família onde maioritariamente são mulheres? Somos. A mãe e uma data de irmãs? É. O clã jardim. O clã jardim. Então, eu sou a número 9 de 12 irmãos. Somos 9 raparigas e 3 rapazes. Os rapazes intercalados... Coitados dos rapazes, só são 3. Pois foram. Foram muito massacrados por vocês, meninas? Não, eu acho que não. Acho que porque eles com a sua inteligência e com tudo souberam aceitar que as mulheres é que mandavam. Isso também não tem problema nenhum, não é? Para eles até era uma facilidade. E muitas vezes não se preocupam porque as manas jardins, eles sabem que estão incluídos porque nunca ninguém lhes tirou o lugar. Só que é normal que numa família que tenham 9 raparigas... Sejam as manas jardins. Falem quando falam das manas jardins, mas cada um à sua maneira. Olha a fotografia. Ai, olha isto, sabes o que é que isto? A fotografia do clã. Isto era, nós fomos à vizinhas e escoteiras também, fruto da educação dos meus pais. Claro, em Moçambique. E então éramos todas vestidas de igual e éramos todos, eles os mais velhos já eram escoteiros e nós éramos à vizinha ajuda sempre. E depois vocês quando crescem tornam-se mulheres muito vistosas também. Portanto tudo isso ajuda a essa imagem das manas jardins. Exatamente. Lá vêm as manas jardins. Imagina-te tu estares num sítio qualquer e de repente entram 5 ou 6 irmãs, enfim, todas sem serem com defeitos, assim à primeira. Todas, sim. Todas giraças. Sem defeitos visíveis. Exatamente, sem defeitos visíveis. Todas giraças, cheias de pulseiras, colares. Bem vestidas, bem arranjadas. Bem arranjadas com a vontade, porque quem nasce em África, não desfazendo as pessoas daqui, que eu tenho conhecido aqui, pessoas fantásticas e também muito extrovertidas. E há muito tempo que esta é a tua terra, não é? Claro. Mas as pessoas em África são as pessoas mais extrovertidas. Mais livres? São mais livres. Porque não temos horizonte. Nós não olhamos para o horizonte com limitações. Portanto, somos muito mais... Eu, por exemplo, quando cá cheguei, era de uma maneira. Era de uma maneira. E depois, ou com a idade, ou com aquilo que tive que aprender, tive que começar a ser um bocadinho diferente. Porque as pessoas levavam a mal. Por sempre. E então entrava uma data delas, todas as giras, todas não sei o que, a dançarmos a noite inteira. É evidente que éramos as manas jardins. O terror das mulheres que vinham aí. Dominavam o pedaço. Dominavam.